Bom dia, crianças! Tudo bem aí com vocês? Que bom estarmos aqui juntinhos novamente, não é mesmo? Vamos começar mais uma aula? Para a aula de hoje, prestem atenção. Nós vamos precisar da nossa apostila, do anexo 3, lá do finalzinho da apostila, do lápis de escrever, borracha, lápis de cor, papéis coloridos, tesoura e cola. Arrumem todo esse material aí na sua casa com muita calma e paciência que nós vamos utilizar na aulinha de hoje, tá bom? Vamos retomar a nossa tarefinha da aula de ontem? Vocês confeccionaram as tiras com as palavras do título da canção Mambo do Oceano? Lembra que a Tia Marielle falou? E colaram na ordem no seu caderno? Lembra que a Tia falou que poderia ser de cores diferentes, que vocês poderiam escolher as cores? Isso mesmo! Vocês olhem, sempre olhem, as letras iniciais para descobrir o que está escrito na palavrinha. Por exemplo, onde está a palavrinha Mambo? Mambo começa com a letra M. Qual aqui tem a letra M? Então, dessa forma, vocês colocam em ordem as letrinhas, as palavrinhas, tá bom? Observando as letrinhas. Ficou assim aí no seu caderninho? Então, presta atenção, tá bom? Assim deve ficar a tarefinha de vocês. Vamos lá. Este é o anexo 3, referente à página 19 da nossa apostila. Neste anexo, nós temos algumas palavras que nós já vamos observar já já. Peguem ele e deixem aí do seu ladinho, que já já nós vamos usar. Muito bem! Então, vamos para a nossa aula de hoje. Peguem as palavrinhas do anexo 3 e deixem as enfileiradinhas, organizadinhas, pertinho de vocês. Então, vocês vão lá naquele anexo que a professora mostrou, com muita calma, utilizando a mãozinha de vocês, vocês vão destacar palavrinha por palavrinha, com muito cuidado para não rasgar. Quando você terminar de destacar todas as palavrinhas, vocês vão organizar uma aí ao ladinho da outra. Combinado? Vocês sabem o que está escrito aí nessas palavras? São palavras da canção que ouvimos ontem. Lembra que a gente dançou? Vocês se lembram? Vamos ouvir novamente essa música para a gente lembrar da letrinha dela? Vocês vão prestar muita atenção nas palavrinhas agora. Combinado? Então, vamos lá? Baila água, mexe, requebra, bate sem parar E ao som do mambo, a dança do oceano vai começar Sobra o vento, faz movimento, empurra a água de lá pra cá Faz-se corrente que move, contente a água azul do mar Água pra cima, água pra baixo no ritmo das marés Bate na pedra, esfrega na terra, dança como quiser Baila água, mexe, requebra, bate sem parar E ao som do mambo, a dança do oceano vai começar Sobra o vento, faz movimento, empurra a água de lá pra cá Faz-se corrente que move, contente a água azul do mar Água pra cima, água pra baixo no ritmo das marés Bate na pedra, esfrega na terra, dança como quiser Que legal! Vocês prestaram atenção na letra da música? Nas palavrinhas que mostramos aqui? Prestaram? Então, vamos lá! Agora, nós vamos fazer uma brincadeira Que se chama Com que letra começa? Então, vocês fiquem atentos Para essa brincadeira, precisaremos da ajuda do senhor alfabeto Olha aqui o alfabeto Olhem o alfabeto e vamos falar Todas as letras Então, vamos lá! Vamos juntos comigo Eu vou falar e vocês vão repetir Combinado? Eu sei que vocês já sabem Porque vocês são muito espertos Mas é sempre bom a gente treinar novamente Não é mesmo? Vamos lá! A B C D E F G H I J K L M N N O P Q R S T U V W X Y Z Muito bem! Você falou todas as letrinhas aí na sua casa Ah, você já sabia, já conhecia todas as letras Muito bem! Qual dessas letras aqui é a letra do seu nome, hein? A letra inicial que começa o seu nome Ela está aqui Essa aqui é da tia Caleandra, a letra K Qual é a letra inicial do seu nome, hein? Muito bem! Agora a gente vai ver a letrinha de outras palavras Vai ser assim a nossa brincadeira Eu vou virar as letras para baixo Vou tampar todas essas letras E nós vamos começar A brincadeira é assim Cada vez que virarmos uma letra Vocês vão procurar Nas fichas que vocês destacaram As palavrinhas aí Do anexo 3 Se tem uma palavra que começa com essa letra Combinado? Por exemplo Se eu falar a letra B Tem que procurar uma palavrinha que começa com a letra B Vamos iniciar? Vamos lá! Lembra do alfabeto que a gente acabou de ler? Agora ela está tudo tampadinho A gente, ó Não sabe onde estão as letras mais Não tem como a gente ver Eu vou virar a letra E vocês vão procurar aí Que palavra começa com essa letra Combinado? Olha lá! Que letra é essa? Uma reta deitada e uma em pé É a letra T Tem alguma palavrinha aí na sua fichinha Que começa com a letra T? Procura aí! Tem? Olha só! Qual palavrinha que começa com a letra T? T de terra Terra Muito bem! Terra Começa com a letra T Termina com a letra A Vamos contar quantas letras tem? Um Dois Três Quatro Cinco letras Tem a palavra Terra Tem essa palavrinha lá na música? Tem! Tem essa palavrinha lá na música Vamos ver quantas vezes nós abrimos a boquinha para falar essa palavra? Vamos lá! Terra 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 Duas vezes Muito bem! Agora a tia virou o alfabeto tudo de novo Escondeu as letrinhas Vamos ver qual letrinha vai aparecer? Um, dois, três Já! Que letra é essa, pessoal? Vocês conhecem? Hein? É a letra G Faz uma curva Sobe e entra uma reta aqui dentro Olha só Qual palavra começa com a letra G? Hein? Qual palavra começa com a letra G? Ah, nenhuma Então, vamos de novo procurar outra letra Tem que dar certo dessa vez Um, dois, três e... Já! Olha só a letrinha Essa é a letra V Desce, sobe Duas retas Tem palavrinha que começa com a letra V? Vamos ver? Vamos recordar o traçado da letra V Olha só Desce, sobe Letrinha V Tem alguma palavra que começa com essa letra aqui? Acho que tem Olha lá Vento Muito bem Vento Olha o vento soprando o... Olha aqui, a palmeira Olha só que legal Coqueiro Que legal Vento sopra as árvores, né? Muito bem Começa com a letra V Termina com a letrinha O Tem uma, duas, três, quatro, cinco letras a palavra Vento Quantas vezes abrimos a boquinha? Uma, duas, vamos lá Vento Vento Muito bem Tem essa palavrinha na letra da música? Tem Tem essa palavrinha na letra da música Agora a gente vai escolher outra letra Presta atenção Vamos lá? Um Dois Treze Já Qual letrinha a gente virou? Letra Que letra é essa? Letra D Uma reta E ó Uma barrigona Letra D Tem alguma palavra aqui que começa com a letra D? Tem Dança Dança D de dança A palavra dança Olha só Que legal Dança começa com a letra D E termina com a letra A Dança 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 Nós temos Uma Duas Três Quatro Cinco letrinhas Quantas vezes abrimos a boquinha? Uma Duas Vamos lá Dança 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 Muito bem Tem a palavra dança na música? Tem Tem a palavra dança lá na letrinha da música Agora de novo pessoal Vamos lá Nós vamos virar outra letrinha Um Dois Três E Já Olha Letra Que letra é essa? Letra J J J Que legal Tem alguma palavra aqui que comece com a letra J? Vamos olhar Não tem Então a gente vai ter que virar outra letrinha Combinado? Um Dois Três E Já Letrinha O Letrinha O é bem facinha É só fazer uma bolinha Muito bem Tem alguma palavra aqui que comece com a letra O? Hum Deixa eu ver Tem Oceano Olha só O oceano Que legal O fundo aqui do oceano Começa com a letrinha O Termina também com a letrinha O Oceano Muito bem O Oceano Muito bem Nós temos uma Duas Três Quatro Cinco Seis Letras nesta palavra Quantas vezes abrimos nossa boquinha? Uma Duas Três Quatro Vamos lá O Oceano An 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 Ano 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 Combinado? Muito bem Temos essa palavrinha também lá na letra da música É pessoal Vamos de novo brincar de virar uma letrinha Um Dois Treze Já Letra P Vocês conhecem essa letrinha? Conhecem? P Tem alguma palavrinha com essa letra aí? Vamos ver Letra P Olha P de pedra Pedra Muito bem Olha aqui Pedra Pedra começa com a letra P Termina com a letrinha A Pedra Quantas letrinhas tem? Um Dois Três Quatro Cinco letras pessoal Muito bem Quantas vezes abrimos a boquinha? P Pedra Duas vezes Vamos lá Pedra Pedra Parabéns Agora Nós vamos procurar mais letrinhas Vamos lá Contando comigo Um Dois Treze Já Olha a letrinha que apareceu A letra Q Uma bolinha com uma perninha Letra Q Tem alguma palavrinha que começa com a letra Q aqui pessoal? Tem? Parece que não Então vamos sortear outra letra? Um Dois Treze Já Olha Que letra é essa? É a letra M Sobe Desce Sobe Desce Muito bem Tem alguma palavra com a letra M aqui? Parece que sim Mambo É o nome do ritmo da nossa dança, da nossa música Mambo do oceano Mambo Que legal Olha aqui dançando mambo Olha só Começa com a letra M E termina com a letra O Muito bem Quantas letrinhas temos? Um Dois Três Quatro Cinco letras Como nós falamos essa palavra? Abrimos a boquinha? Uma Duas vezes Vamos lá Mambo Mambo Muito bem Vocês são muito espertos A brincadeira está acabando Só faltam duas palavrinhas Vocês sabem qual é? Quais são essas duas palavrinhas? Nossa Observem aí Marca aí separadinha Qual é a palavrinha que nós já escolhemos? E que nós já observamos as letrinhas? E qual é? Quais são essas duas palavrinhas que a gente ainda não falou? As duas palavras que sobraram começam com qual letra? Vocês conseguem observar essas duas palavras que eu estou mostrando? Com que letras elas começam? Hein? Com a letra A Que legal Ainda temos muitas letras para virar do alfabeto, não é mesmo? Vamos pedir a ajuda do senhor alfabeto? Será que ele nos ajuda? Eu acho que sim Vamos tentar? Senhor alfabeto Você pode, por favor, nos dizer onde está a letra A? Qual é a letra A? Pode nos dizer, senhor alfabeto? Vamos contar até três para esperar o senhor alfabeto nos dizer Qual é a letrinha A? Um Dois Três E Já Oi O senhor alfabeto não está querendo nos ajudar, não? Ué O que que aconteceu? O que que aconteceu? Vamos pedir de novo? Senhor alfabeto, pede comigo, pede comigo Por favorzinho, senhor alfabeto Ajude a gente a encontrar a letra A Por favor Vamos lá Vamos contar até três Que aí ele vai ajudar Um Dois Treze Já Olha lá Conseguimos O senhor alfabeto nos mostrou Esta é a letra A Sobe Desce Corta Olha lá Quais são as palavras mesmo que começam com a letrinha A? Água E azul Peguem essas duas fichinhas Vocês acharam? Muito bem Água Azul Qual será a palavra água? Nós trabalhamos Ó Ela ontem na letra da canção Vocês se lembram? Vou dar uma dica Ela tem um acento agudo E também termina com a letrinha A Então a palavra água é essa aqui Não é? Que a gente falou Começa com a letra A E tem o acento agudo Para essa letrinha A ficar com o som mais forte Á Á Á Á Entenderam? Vocês sabem qual é? E vamos ver se vocês acertaram Água Muito bem Como vocês são espertos, não é mesmo? A outra é a palavra azul Muito bem Azul Que legal Começa com a letrinha A E termina com a letrinha L Vamos observar a palavra azul? Olha só O céu azul A água limpa E azul Começa com a letrinha A Sobe Desce Corta Termina com a letrinha L Desce uma reta E vira uma reta Desce Vira Tem quantas letras desta palavra? Uma Duas Três Quatro letras? Muito bem Quantas vezes abrimos a boquinha? Olha lá Um Dois Vamos lá Azul Azul Muito bem Agora Abram a mochila na página 19 O número 1 Dada a mãozinha com o número 9 Esta página aqui está escrito Registrar Encontraram? Coloquem o seu nome aqui embaixo E a data da aula de hoje Observem aqui Aqui estão escritas as palavrinhas da nossa brincadeira Da brincadeira de procurar as letras iniciais com a ajuda do senhor alfabeto Vamos ler Aqui no enunciado O enunciado é o que está escrito aqui A comando O que está pedindo para se fazer nessa página Fala que vocês terão que escolher uma Uma só, hein? Uma das palavras da brincadeira Fazer as letras móveis Com os papéis coloridos Montar e colar aqui do lado Então vai ser assim O adulto que ajuda você a fazer a atividade Você vai escolher a palavrinha O adulto vai te ajudar a escrever esta palavrinha na folha colorida Vocês vão recortar letrinha por letrinha Depois você sozinho aqui ao lado tem que conseguir montar essa palavrinha Depois que você montar a palavrinha corretamente Você vai passar um pouquinho de cola e colar a palavrinha aqui ao lado Combinado? Vamos lá Aí depois que você escolher a palavra Você vai circular ela aqui na lista Tá bom? Para finalizar Copie abaixo das letras móveis a palavra E faça um desenho para representá-la Por exemplo, se você escolheu a palavrinha pedra Você vai fazer a letra móvel As letrinhas móveis Escrever a palavrinha embaixo E desenhar as pedrinhas Combinado? Desenhe e pinta bem bonito e muito caprichado Vocês entenderam? Qualquer dúvida pergunte para a sua professora Combinado? Então, essa é a atividade Fazer as letrinhas móveis Copiar a palavra embaixo Fazer o desenho E circular aqui ao lado a palavrinha que você escolheu Tá bom? Isso tudo vocês podem fazer depois com calma e com muito capricho Escolha um lugar aí na sua casa que dê para colocar a nossa apostila e fazer as atividades com capricho Preste atenção que nós temos mais um anexo Anexo 4 que vai ser utilizado lá na página 20 O anexo 4 tem 4 figuras que vocês vão destacar com cuidado e guardar com muito carinho Para não estragar, não sujar e não rasgar Combinado? Vamos lá Pessoal, a nossa aula hoje chegou ao fim Não se esqueçam de fazer as atividades corretamente aí na sua casa Lembra que nós hoje utilizamos o alfabeto? O senhor alfabeto nos ajudou com as palavrinhas Nos ajudou a encontrar as palavrinhas Faça essa brincadeira de novo aí na sua casa Pega o senhor alfabeto e descubra qual é a letra do seu nome Qual é a letra do nome de quem mora aí com você A letra de outras palavrinhas que você conhece que apareceram na música Faça essa brincadeira novamente para você estudar as letras Entender como nós falamos elas Como nós formamos as palavras com a letrinha todas juntinhas Combinado? Foi muito bom estar aqui com vocês hoje, tá bom? Muito bom Parabéns pelas atividades Um beijo Até a próxima aula Tchau